Olá, está no ar mais um Direto do Gabinete e hoje nós estamos aqui no 104 do deputado estadual Antônio Gomidi. Nós vamos falar com ele que teve mais de 45 mil votos e hoje está assumindo a 20ª legislatura aqui do Parlamento Goiano. Seja muito bem-vindo, deputado, ao Direto do Gabinete da TV ALEGO. Obrigado pelo convite, por estar com vocês nesse programa e a oportunidade de nós estarmos conversando um pouco daquilo que nós estamos fazendo aqui na Assembleia, daquilo que nós, enquanto na reeleição nossa, podemos estar prestando um novo trabalho nesses próximos quatro anos para o Estado de Goiás. Deputado, qual a expectativa? O senhor que já tem uma trajetória brilhante na política goiana e a Napolina também. O senhor é considerado um batedor de recordes, sendo o prefeito mais bem votado do Brasil, o vereador também reeleito com a votação expressiva e mediante a toda essa trajetória e a atuação política do senhor. Qual que é a expectativa nessa 20ª legislatura? A melhor possível, né? Nós estamos aí muito animados com o nosso trabalho, estamos participando como vice-presidente agora dessa legislatura. vamos participar de comissões importantes, como a questão da Comissão de Finanças, como a questão do meio ambiente, titular na Comissão de Saúde, participando da Comissão de Educação. Então, são trabalhos importantes que nós achamos aqui, através do debate, através das demandas, através das visitas que nós temos feito nos municípios. Então, serão quatro anos intensos, né? No sentido de podermos cumprir bem o nosso papel. Ouvir a população, mas também propor ações importantes, projetos importantes, audiências públicas importantes, que possam repercutir aquilo que a sociedade precisa e que quer, que é o papel nosso aqui na Assembleia Legislativa. O senhor tem por formação a área da saúde, né? É um odontólogo por profissão, mas também tem outras bandeiras que o senhor há de defender aqui na casa. Quais que a população podem esperar do senhor? Nós temos aqui na Assembleia, né? Já criamos há esse ano, 2023, a Frente Parlamentar em Defesa da OEG, da Universidade Estadual de Goiás. Nós achamos que esse é um trabalho que precisa intensificar. Fizemos isso nos primeiros quatro anos, mas queremos fazer agora, nos próximos quatro anos, para melhorar a questão dos cursos, para melhorar a possibilidade de voltar os 2% do orçamento dentro da Constituição Estadual, para que a gente fortaleça o ensino público superior, gratuito, no Estado de Goiás. É dessa forma que nós achamos que podemos levar conhecimento e preparação técnica superior para os nossos municípios. A Universidade Estadual, que é a Universidade Pública, ela tem essa capacidade e nós, enquanto deputado, precisamos fortalecer o orçamento, fortalecer a sua autonomia financeira e administrativa. Então, essa é uma bandeira nossa. A outra bandeira, uma bandeira, além da saúde, é a questão do meio ambiente. Nós sabemos que hoje o governo federal tem uma visão diferenciada daquilo que nós tínhamos há quatro anos atrás. E nós precisamos aproveitar esse momento, para que o bioma cerrado possa ser tratado como um bioma que não possa ser depredado. Que nós possamos, cada vez mais, buscar a preservação das nascentes nossas, buscar a valorização daquilo que é turismo dentro das áreas do meio ambiente e fazer com que a nova política federal venha para o Estado, venha para o Centro-Oeste, como uma forma de poder fazer uma educação ambiental. E não apenas na ideia da economia, depredar para ter economia. Ao contrário, a economia precisa ser casada com o meio ambiente para que a gente possa, da preservação das nossas nascentes, ter vida. E é dessa forma que a gente entende que a Assembleia pode cumprir esse papel. E quero também, junto à Comissão de Meio Ambiente, fazer debates para podermos fazer com que essa educação ambiental chegue a todos os municípios. Indo para as considerações finais, deputado. O senhor, a base eleitoral é de Anápolis, região, o senhor é natural de Goianésia. Não é isso? O que os eleitores de Goiás podem aguardar do mandato do senhor? Muito trabalho. Queremos estar muito perto das cidades. Como disse, eu sou de Anápolis, mas o nosso mandato é do estado. Queremos estar escutando as pessoas, lideranças das regiões. E queremos aqui contribuir para que a gente, com bons projetos, possamos melhorar o nosso estado de Goiás. Deputado, agora convida não apenas o eleitorado do senhor, mas bem como toda a população anapolina, goiana, para visitar as dependências do gabinete 104 aqui do senhor, para tomar aquele cafezinho e ser muito bem recebido pelo senhor e a sua equipe. Com certeza. Nós estaremos aqui sempre de portas abertas, gabinete 104, com a bela vista aqui, para que a gente possa, cada vez mais, receber bem as pessoas, receber bem de coração aberto e sempre ouvir as pessoas. Mais do que isso, somos solistos a todos os convites, para que a gente possa também estar nos municípios, para que a gente possa estar nas câmaras municipais, nas associações comerciais, nas associações de moradores, nas ações comunitárias, nos municípios, para que a gente possa estar dialogando. Então, o nosso gabinete, sempre de portas abertas, para poder servir as pessoas. Muito obrigado, deputado. Esse foi mais um Direto do Gabinete, hoje com o deputado estadual Antônio Gomidi, e fico por dentro de tudo que acontece aqui na sua TV Alego.